O investimento rende a taxa de juros compostos de 12% ao ano, capitalizada trimestralmente. Subiu? Para obter um rendimento de R$ 609,00, daqui a seis meses, deve-se investir hoje em reais. Meu Deus! O que eu tenho que fazer, né? Vamos lá. Primeira coisa, toda vez que ele dá essa taxa, 12% ao ano, capitalização trimestral, é a taxa de mentira. Tá? É a nominal que a gente chama de taxa de mentira, ou seja... Perdão. Isso daqui está o ano, mas tem que ir para o trimestre. Um ano tem quantos trimestres? Quatro, né? Então vou dividir por quatro. Então isso daqui, a taxa que está sendo usada é 3% ao trimestre. Pronto. A taxa que eu estou usando é 3% ao trimestre. Show de bola? O tempo são seis meses. Seis meses são dois trimestres. Tá? E o rendimento? O rendimento é os juros. Os juros é R$ 609,00. Eu quero achar o capital. É isso que eu quero. Tudo bem? Isso daí é exatamente isso que eu quero. Então vamos lá, galera. Como é que tu vai fazer para achar o capital? O capital aí. Tu tem que lembrar que o juros, ele não deu o montante, né? O montante é capital. Sabe que o montante é capital vezes fator ao tempo. Imagina quando pede o juros. Tem a fórmula do juros ou você pode trabalhar com a ideia. O que é o juros? O montante menos o capital. Então, você vai fazer o montante menos o capital igual a R$ 609,00. O que é o montante? Capital vezes o fator ao tempo. Como é que eu faço para achar o fator, galera? 100 mais a taxa. 100. Ó, 100 mais 3. Dá quanto? 103. Volta duas casas. Então vai ficar 1,03 ao quadrado vezes o capital menos o capital igual a R$ 609,00. Correto? 1,03 ao quadrado tem um macetinho para a gente fazer. Toda vez que for 1,02, 0,3, 0,4, 0,5, se a gente ensina o nosso curso teórico, você pega o número aqui, dobra e eleva ao quadrado. Vai ficar 1,2 vezes 3, 6, 0,6, 3 ao quadrado, 9, menos C igual a R$ 609,00, né? Isso tudo a gente ensina o nosso curso teórico. Vem! Quanto dá 1,0609C menos C? Vai dar 0,0609C igual a R$ 609,00, né? Esse monstro aqui está multiplicando. Vai para lá o quê, gente? Dividindo. Então fica 609 sobre 0,0609. Meu amor, quantos números tem aqui embaixo? 4. Então lá em cima é só botar 4 zeros. Opa! Que delícia, hein? 609. 1, 2, 3, 4 sobre 609. Isso daí dá 10 mil. Pronto. É a resposta. Show! Sem se estressar, você chegou na sua resposta, letra B de bola. Maravilha, né? Tranquilo. Então vamos lá. Montante é capital vezes fator hotel. Só que ele deu os juros. Como é que eu vou fazer? Montante menos capital é os juros. 609, né? Montante menos o capital. Como é que é o montante? Capital vezes o fator hotel. 100 mais 3, 103, 1,03. Elevado a 2 vezes c, que é o capital, menos c igual a 609. Macetinho. Dobra e eleva ao quadrado, né? 3 ao quadrado. 3 vezes 2, 6, 06. 3 ao quadrado, 0,9. Acabou. Macetinho pra tu não se estressar. Vai ficar fazendo conta igual um tarado, como faz por aí, sai pra lá. Dividir e plum, deu a resposta. Maravilha, né? Show? Tranquilo. Mas, especial essa questão, a gente pode fazer usando o macetinho que a gente dá aqui. O CVM. Dá pra usar CVM nessa questão, Renato? Dá. Por quê? Taxa 3% em dois trimestres. É aumentar 3% duas vezes. Quando for assim, tu pode fazer. O que vai aumentar é o que rendeu. Olha que delícia, ó. O CVM. Macetinho do CVM, tá? CVM. Quando tu usa o CVM? Quando são aumentos ou descontos sucessivos. Nesse caso, são dois aumentos sucessivos. Mais 3% e mais 3%, não é isso? Eu vou ver quanto vai dar a mais isso. 3 mais 3, 6. C do CVM é continha. Continha de mais ou de menos. 3 mais 3, 6. O V é volta uma casa. Aqui vai ficar 0,3. E aqui vai ficar 0,3. Volta uma casa. Volta uma casa, 0,3. Volta uma casa, 0,3. O M multiplica. Vai dar 0,09. Faz a continha agora. 6 mais 0,09 dá 6,09. Deixa eu botar aqui o mais 6, que eu sempre boto. Eu acho que eu consigo botar. E aí a gente faz a questão por regra de 3. 9% vai dar mais 0,6,09%. Ou seja, vai rolar um aumento de 6,09%. O aumento foi quanto? 609, né? Então tu monta a regra de 3. 609 é 6,09%. X é 100%. Acabou a questão. Foi ou foi, meus amores? Multiplica cruzado. 6,09X igual a 609 com dois zeros. X é 609 centos com 6,09, né? Esses dois números aqui são dois zeros lá em cima. Tu já viu que ficou igual. Quanto é que deu o valor, meu amor? 10 mil. Tá aí. Letra B. Então você pode fazer aquele jeito ou desse, que é maravilhoso também, né? 3% ao trimestre, dois trimestres, dá pra fazer. Se o tempo for muito grande, ele vai te dar a tabela. Então, ó, mais 3 e mais 3. CVM, continha, 6. Voltam a casa. Multiplica. Tá aí, feito. Montei a regra de 3, fiz a questão. Maravilha, maravilha, maravilha.